Filma! Fala ai cara, fala ai sobre o cabo de guitarra que passa, que ele pode estar queimando faz a explicação do cabo ai Eu perguntei para ele se pela corrente do do que sai do amplificador pode queimar o cabo, esquentar alguma coisa assim O cara, magia tudo né O cara é o mestre da eletrônica Mas o meu chuveiro lá em casa queimou com o fio ser fininho começou a pegar fogo no chuveiro Mas ele é diferente né cara Então explica ai então Los Hermanos Bruno Los Hermanos Não estou querendo explicar para ele O Ana Júlia Bruno Los Hermanos para vocês ai Nem do Brasil Vai lá vai lá